O SAP é sempre conhecida por vender o ERP há mais de 47 anos. E nos últimos anos a gente focou em trazer o foco em ser o parceiro de transformação digital dos nossos clientes, através de soluções que focam no problema que o cliente quer resolver. Então não somente vender produtos, mas entender que problema que a gente quer resolver. Fazer o framework das soluções que podem ajudar e a tecnologia passa a ser apenas um habilitador. Mais importante é trazer valor para o negócio dos nossos clientes em tempo real e mudando assim a sociedade e os clientes que a gente toca.